Termo de cooperação técnica é assinado em Primavera do Leste. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso assinou, junto aos demais parceiros da iniciativa, Termo de Cooperação Técnica para a Implantação de Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Primavera do Leste, a 231 quilômetros de Cuiabá. O documento foi assinado segunda-feira, dia 13, na sede da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher do Município durante evento em comemoração ao aniversário de um ano da unidade. O termo oficializa a atuação da rede, estabelecendo a cooperação mútua entre os órgãos signatários que passam a integrar a rede de enfrentamento. Define o desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e implementação de políticas públicas e de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, para garantir a aplicação dos direitos e a assistência humanizada e qualificada às mulheres em situação de violência e para garantir a efetiva responsabilização dos autores dos fatos criminosos. Por último, traz ainda as obrigações dos partícipes, eixos de atuação e cronograma das atividades. O documento foi assinado pela promotora de justiça, Nayara Romã Mariano Scolfaro, pelo juiz de direito, Roger Augusto Bindonega, pelo prefeito da cidade, Leonardo Tadeu Bortolim, pelo defensor público, Rafael Rodrigues Pereira Cardoso, pelo tenente-coronel da Polícia Militar, Cleiton de Moura Viana, pela delegada de polícia, Ana Maria Machado Costa, pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Subsessão de Primavera do Leste, Darley da Silva Camargo, entre outros parceiros. A Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Primavera do Leste já está atuando desde o início do mês de outubro, mesmo antes da assinatura do termo. A expansão da rede é um projeto estratégico da área criminal no Ministério Público de Mato Grosso, prevista no Planejamento Estratégico Institucional para o Quadriênio 2020-2023. A meta é assegurar o funcionamento da rede em pelo menos 10 municípios. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.